Comerciantes e moradores de Campinas reclamam dos acidentes constantes lá na Avenida Leste-Oeste. Você tá vendo imagens aí de um acidente ontem, inclusive, lá na Leste... não, esse aí não é de ontem não. Mas ontem teve um brabo lá na Leste-Oeste. Olha esse aí hoje, lá na José Hermano, com a Tupi ali, ó. Bem na José Hermano com a Tupi, olha só, olha o estrago. Divino Rufino tá lá na minha região, da minha querida Campininha, e traz os detalhes pra gente. Divinão, contigo! Branquinho, tamo aqui na Leste-Oeste, como você disse, e aqui é o cruzamento com a Quintino Bocaiuva. É Goiânia, Branquinho, a sua Campininha, mas por um instante eu achei que a gente estivesse na Índia, viu? Porque o negócio aqui tá complicado, o trânsito tá esquisito. Depois que a nossa equipe de reportagem chegou, o pessoal viu que a gente tá aqui posicionado, parece que melhorou um pouquinho. Mas aqui é um festival de gente furando o sinal vermelho, ó, o motoqueiro acabou de furar o sinal vermelho. Festival de gente furando o sinal vermelho e gente passando aqui chutado, Branquinho, em altíssima velocidade. O mais interessante é que tem sinalização vertical, tem sinalização horizontal, tem sinaleiro, tem faixa de pedestre, mas o pessoal não respeita. Branquinho hoje, inclusive, foi lançada a campanha Maio Amarelo aqui em Goiânia, pra conscientizar os motoristas, pra prevenir a violência e os acidentes no trânsito. Ano passado, 197 mortes aqui em Goiânia, no asfalto. Este ano, até o momento, 54 mortes. Então, assim, o poder público tá fazendo a parte dele, mas os motoristas também precisam se conscientizar. Esse acidente que você mostrou agora há pouco aí, aconteceu aqui nesse cruzamento, no dia 16 de março. O motoqueiro não respeitou o sinal vermelho, passou aqui em altíssima velocidade e aí foi atingido pelo carro. Tava conversando com o pessoal da região aqui, ele sofreu uma fratura no fêmur. Deu muita sorte em não ter morrido, porque o impacto foi muito forte. Ele foi arremessado a vários metros de distância e a moto ficou totalmente danificada. Nós vamos conversar com o Paulo Henrique, ele tem uma distribuidora de bebidas aqui na esquina, e ele falou que direto ele tá aqui trabalhando tranquilamente, de repente só o barulho da freada, e aí o impacto, a batida, gente ferida, né Paulo Henrique? Boa tarde. Bom, boa tarde. É desse modelo aqui, ó, ninguém respeita a sinalização, o sinal vermelho eu acho que é todo verde, né, porque aqui é sem lei. Esses dias o pessoal da prefeitura e da SMT tava trocando a lâmpada, a luz lá do sinaleiro lá, eu fui lá, fui conversar com eles pra pedir, pra ver se dava uma força pra poder colocar uma lombada eletrônica aqui, e eles simplesmente riram da minha cara, falou que não. E o pessoal passa aqui em alta velocidade? Em alta velocidade, na parte da noite, isso aqui vira uma pista de corrida. É caminhão, é ônibus, é motoqueira, é carro, é todo mundo em alta velocidade, ninguém respeita. Ninguém respeita. Inclusive hoje teve acidente aqui na Leste Oeste. Teve, teve um aqui na José Hermana aqui, ó, com um rapaz que tava dirigindo um carro de menor, bateu na traseira de outro carro e fugiu do local. O pessoal de casa tá vendo as fotos aí, foram dois veículos, né, bateu na traseira. O palio preto bateu na traseira do Celta Vermelho, o dono da Celta Vermelha trabalha aqui na Edine Modas, ele pediu minha ajuda pra gente ir atrás do cara do carro, e felizmente a gente encontrou o carro na porta da casa dele lá no setor Perim, já com a lona tampando o carro pra, sei lá, fugir do flagrante, não sei. Eles desconfiam que o motorista tava embriagado? Tava embriagado, porque ele viu o cara, na hora que ele conseguiu engatar uma ré e sair no carro, ele viu ele jogando uma garrafa de cerveja fora. Então, seis horas da manhã é brincadeira, né, gente? E ter perto de escola, se pega uma criança, um pai, uma mãe, e como é que fica? Inclusive, ô Paulo Henrique, a gente observa que você colocou umas barreiras aqui, uns obstáculos aqui, né, porque você tem medo, inclusive, de seu comércio ser atingido aqui por um desses veículos que passam aqui em alta velocidade. Foi, essas barreiras aqui foram o avô da minha esposa que colocou, e essa árvore aqui morreu de tanto carro bater nela. Então, aqui realmente tá difícil. Em si, ela é xoeste inteira. Ninguém respeita. Seis horas, então, parece uma selva. Ô, Branquinho, é interessante que o local é bem sinalizado, tem a sinalização vertical, horizontal, como eu disse, só que nesse ponto que a gente tá aqui, eu não consegui observar nenhuma placa com o limite de velocidade da via. Mas, com certeza, não é a velocidade que os carros e as motos estão passando aqui. Eles passam em alta velocidade, ó, mais dois motoqueiros que furaram o sinal vermelho. Olha o risco de acidente, o flagrante aí do Samuel Dias. Ao vivo agora, a gente mostrando, o pessoal não tá respeitando a sinalização. Realmente, a Secretaria de Mobilidade do município vai ter que fazer alguma intervenção aqui. O que os comerciantes estão pedindo, né, Paulo Henrique, é o quê? Uma lombada eletrônica, é um pardal, uma torre de fiscalização, o que que é? Câmera, alguma coisa, né, porque nessa atuada que eles passam aqui não dá, uma hora eles ainda acabam acertando, uma pessoa que tá andando a pé atravessando a faixa de pedestre aqui, e aí, vai esperar acontecer uma vítima fatal, igual aconteceu lá no viado da T63? É difícil, o nosso trânsito hoje em dia tá muito difícil. Então, a gente pede alguma coisa das autoridades, da prefeitura, colocar um fotossensor, uma lombada eletrônica, sei lá, alguma coisa pra poder ver que a pessoa se conscientize e diminua o ritmo, diminua a velocidade, e respeite, né, a faixa de pedestre, o sinal vermelho, é isso que a gente espera. Só isso. Aí, então, a reclamação dos comerciantes, né, o Paulo Henrique representando os comerciantes aqui da região, nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade, mas ainda não tivemos resposta, Branquinho. Rapaz, o trem é danado, viu, Divino? Você que tá com o Samuel Dias aí, você tá no cruzamento da Leste-Oeste com a Quintino Bocaiúva, que, inclusive, duas ruas pra cima aí é o cruzamento da Quintino Bocaiúva com a Rua das Laranjeiras, que é um dos pontos onde mais tem acidentes em Goiânia. Leste-Oeste, atrás aí, você vem Senador Jaime, você vem Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, e lá embaixo, a Avenida José Hermano. A Avenida José Hermano é esta que teve esse acidente aqui das fotos, ó, no cruzamento com a Tupi. Coloca as fotos, por favor. Olha só o impacto. Aí já é o cara que bateu com o carro dele lá no Perim. Aí foi onde o carro que ele bateu logo atrás, provavelmente embriagado ali, né? Olha só o impacto da batida. Acidente hoje cedinho ali na José Hermano com a Rua Tupi em Campinas. E agora tem mais uma. Acabei de falar da Rua das Laranjeiras. A Rua Sergipe, ali, virou uma mão só em um dos pontos. Vai ter que jogar a linha de ônibus na Rua das Laranjeiras. Rua das Laranjeiras é esta que é a rua que mais tem acidentes em Goiânia. Agora com linha de ônibus passando. Rapaz, é um imbróglio danado. É uma trabalheira danada que a SMM vai ter que resolver e vai ter que tomar algumas atitudes. E aí a gente vai continuar acompanhando. Muito obrigado, Divino Rufino.